11 horas e 47 minutos, começamos falando sobre o tornado que atingiu Cascavel e que deixou um rastro de destruição na última quarta-feira. De lá pra cá os esforços estavam concentrados no socorro às famílias atingidas com a distribuição de lonas e telhas. Passada esta fase, hoje uma força-tarefa foi às ruas para fazer uma operação de limpeza dos locais que foram atingidos e que registraram estragos. Um batalhão de limpeza. Mais de 40 homens vão participar do serviço. A missão? Organizar a bagunça deixada pelo tornado. Corte de árvores, barrição de ruas, coleta de entulhos, trituração dos galhos. O trabalho começou pela Neva, um dos bairros mais atingidos. Estas duas árvores caíram em frente à casa do seu heraldo. É uma canela e um ipê. O ipê era uma relíquia. 40 anos que tinha esse ipê aí. Sorte que caiu pra rua, né? Pra rua. Senão tinha quebrado a casa e tinha matado nós três. Susto e além do susto, uma benção divina que nós recebemos. Esse trabalho de limpeza deve durar pelo menos uma semana. A Secretaria de Meio Ambiente estima que mais de 500 árvores de cascavel tenham sido danificadas no temporal. Ainda temos alguns pontos que precisam ser retirados árvores que ainda estão em situação crítica, inclinadas, pendidas pro lado dos muros, das casas. Temos uma equipe específica pra isso. E outras equipes que vão estar trabalhando na limpeza das ruas. Trituração de galhos, limpeza daqueles entulhos que caíram provenientes do vento, né? Pedaços de telha que ficaram em cima das vias. Nós vamos estar recolhendo, né? Tudo que tiver nas calçadas, obstruindo as calçadas e também com a equipe de varição da nossa empresa terceirizada. Aliás, da empresa terceirizada que presta serviço pro município, que é a OT Ambiental. Vão estar com a equipe de varição, montuando isso, os materiais que estão nas vias. E o caminhão carregando, né? Com máquinas. Todas as máquinas que nós temos pro serviço vão estar sendo utilizadas pra gente fazer uma força-tarefa e limpar. Equipes da secretaria também farão um pente fino em árvores que correm o risco de cair. Nós temos essas que já caíram ou que estão em risco e alguma que não chegou ainda até o conhecimento da secretaria. Pode estar sendo através do 193 ou do 199, nos comunicando pra gente fazer uma avaliação dessa árvore pra se necessário ser retirada. É feito imediato pra nós não deixar nenhuma situação de risco. A secretaria pede que a população de Cascavel faça a sua parte e não misture outro tipo de material nos entulhos. O morador que descartar lixo de forma irregular poderá ser multado. É muita coisa pra ser feita. Então vai demorar um pouco. Eu acho que exige paciência da gente, né? E compreensão também, né? Que isso é importante. E também a gente tem que fazer a nossa parte. Como nós fizemos aqui, recolhemos algumas coisas que dava pra recolher, né? Outras coisas não. Seria mesmo só com a ambiental, com a prefeitura. Depois do susto da última quarta-feira, o trabalho de limpeza traz um sentimento de normalidade. Graças a Deus ninguém morreu aqui, ninguém se machucou, né? Uma grande coisa isso, né? Ninguém perdeu a vida nessa coisa aí, né? Mas foi muita perda material, né? Muito prejuízo. A gente não contava com essa conta agora, né? Mas fazer o quê? Temos que ir em frente. Obrigada. Obrigada.